Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média de 100 mil reais por mês. E aquele negócio também que é uma coisa da ciência, né? Quanto mais você pesquisa, você não encontra mais respostas, você encontra mais questões. Aí é complicado, entendeu? Uma coisa que você pensa que você descobriu, você não descobriu, mas ela criou várias outras questões ali que você vai ter que gastar muita coisa pra ir atrás. Isso aí realmente é... E é isso, a gente já sabe coisa, é só ver o que a gente já sabe. A gente sabe muita coisa do universo. Muita coisa. Mas ao mesmo tempo a gente também não sabe porra nenhuma. Sabe? A maior parte do universo a gente não sabe o que é, né? Ah, sim. A maior parte não sabe do que é constituir. A matéria escura e a energia escura, a gente não sabe o que é. Não tem ideia. Não foi a menor ideia do que seja, por isso tem esse nome. E a gente vive com uns 4% só que a gente sabe. É, 4%, imagina, 4% é coisa pra caramba. Porque a gente pensa no tamanho do universo. Exato. Mas e o resto? O resto. E o resto? E aí, tem o multiverso? Você acredita em multiverso, por exemplo? Sem ser o da Marvel. O da Marvel é bom porque virou desculpa pra tudo, né? É. Não, apareceu, tá com o multiverso, cara. Tá ali, né? Não, não é o da Marvel nem o metaverso do Mark Zuckerberg. Multiverso mesmo, o multiverso. Cara, o multiverso é um negócio bem, é uma, assim, é aquele negócio, né? É possível. Teoricamente é, né? Porque ali na hora que tava surgindo pode ter dado algumas flutuações, né? Quânticas, né? Que a gente chama, bem no momento da criação do universo e criou ali as ou os outros, né? Que vão. Agora, o negócio nosso é tentar verificar se eles existem, né? Isso é que é complicado. Como, né? Como. Então, tem uma galera aí que vai atrás, cara. Que tem um jeito naquela radiação cósmica de fundo. Dizem que tem algumas marquinhas ali. O chiado do rádio, né? Que é onde, isso, que é onde um universo tá encostando no outro. Uma bolha tá encostando na outra. Que louco. E aí tem uns caras que falam, ó, tá vendo essa parte aqui? Aqui é porque tem uma bolinha de um universo encostando no outro. E aí os caras vão atrás e tentam buscar isso. Mas não é nada confirmado, nem, entendeu? É difícil, né, cara? Como é que você vai... É um negócio muito... Vai ter que avançar muito. Vai ter que buscar aquele negócio unificado, né? O Caião esteve aqui. Então, cara, eu acho muito louco. Porque eu nunca entendia esse conceito de multiverso. Até que eu precisei fazer... Eu tô fazendo a segunda temporada da minha série. E um dos episódios que a gente vai falar sobre teletransporte. Sim. E aí a gente teve que... A gente pediu uma pesquisa sobre física quântica. E aí, depois de muitas aulas com o nosso especialista, de ler a pesquisa 200 vezes, eu comecei bem de longe. Ah, tipo... Acho que tô começando a entender o conceito de física quântica. Aí algumas coisas começaram a fazer sentido. Porque a primeira coisa da física quântica, pra mim, ficou muito clara. É que, tipo assim... Não tente olhar isso com as regras que a gente tem aqui. Ah, sim. É outra coisa, cara. É outro negócio. É outro rolê. Ali nada faz sentido. Exatamente. E aí quando você começa a beleza, aí vem aquela coisa do observador pra te fuder a cabeça, do efeito fantasmagórico. E você fica... Peraí, mas... Fica entrelaçamento quântico. Fica entrelaçamento. Como assim? Mas... É, então. Einstein morreu com dor de cabeça de não entender essa porra. Eu falo, caralho, que louco, cara. Aí imagina, a gente tá tendo que explicar o efeito do observador. Sim. De como a matéria muda pra onda. Aquela porra que é difícil pra caralho. A dualidade, né? A dualidade da matéria. Como ela pode ser onda e partícula ao mesmo tempo. E o que depende é se tem observador ou não. Aí você... Como é que explica essa merda? Isso é bem complicado. Nossa, aí você tem que ir lá, trazer exemplo. Procurar exemplo que já usaram e ver pra adaptar e pra fazer. Nossa, tinha um muito legal que eu vi no YouTube. Era o doutor quântico, que é um doutorzinho. É um gringo, assim, um doutorzinho. Que ele faz o... Não, ó, vamos atirar agora uma partícula por esse feixe, por essa fenda. Pela fenda. Pela fenda. Aí é que ele faz o dupla fenda na prática. É, exato. É legal pra caramba isso. Ele faz a dupla... Aí você fala. Aí você vê... Começa a ver. Exato. Como o comportamento do negócio muda porque não tem mais observador. E aí você entende que isso é algo central. É o gato de Shrouding lá. É. Que eu nunca tinha entendido o que significava aquele gato de Shrouding aí fazendo a pesquisa. Fazendo a... Aí eu finalmente entendi. Falei, ah, tá isso. Ele tá vivo e morto ao mesmo tempo. E o que define é quando você abrir. Quando você abrir... Exato. Interferir com o sistema, você define. Ah, isso aí tem a coisa... Porque, assim, ó. O que a gente tá tentando fazer é montar uma máquina de teletransporte... Ó, que legal. Cientificamente possível. Entendi. O que é muito difícil, claro. Porque não existe isso ainda. Mas vamos supor que... Vamos pegar as leis da física. As leis da física e vamos aplicar... Vamos supor que existe a tecnologia pra fazer isso ser verdade. Como que a gente ia fazer? Como seria? Quais são as etapas da máquina de teletransporte? Ah, que legal. E aí a gente tá... O episódio é meio que isso. É a gente montando a máquina de teletransporte cientificamente possível. Né? Na medida do possível, né? Sim. A gente deixa claro que é beleza. Agora você vai ter que ter uma impressora de átomos aqui pra reconstruir. E é isso. E no final chega aquela coisa de que, na verdade, quando a gente tiver o teletransporte, a gente vai ter que lidar com outra questão. Que é que a gente não vai teletransportar as coisas. A gente vai copiar as coisas... Pra um outro... Destruir a original e ter uma nova. Então, se você se teletransportar daqui, sei lá, pra Bora Bora, não é você que tá lá em Bora Bora quando chegar lá. É a sua cópia. E a sua que foi destruída. E a sua que é destruída no processo. É isso aí. Aí você fica, tipo... E aí? E aí? O navio de Teseu. O navio de Teseu. Se você tem um navio que... Se você pegar um navio e ir reformando ele, o navio de Teseu, que foi pras batalhas e você chegar a esse navio, tá todo fudido, vai renovando ele, vai trocando todas as tábuas, chegar no ponto onde você trocou todas as tábuas do navio, ele ainda é o mesmo navio ou ele é um navio novo? Exatamente. E aí? Você vai ser o mesmo ou você não vai ser o mesmo? Aí é pra bugar mesmo. É pra bugar, cara. Isso é muito louco. Aí eu termino o episódio tipo, nossa, não quero esse negócio de teletransporte não. Eu quero continuar sendo o original. Eu quero continuar. Tchau.